Olá, boa noite! Começa agora mais um episódio do reality Meu Bolo é um Sucesso. Tá cada vez mais perto e os desafios só aumentam. Voltamos com mais desafios e hoje vamos começar a primeira parte da semifinal. Podem entrar Ana Beatriz, Nelson Alcântara, Maria Dalva e Natália Guimarães. Depois de muitas semanas, chegou a vez de vocês novamente. Tenho certeza que deu tempo de se prepararem, oxigenar a mente, a criatividade e se prepararem bastante para esses últimos dias. Eu já quero começar aqui perguntando, estão preparadas para o desafio de hoje, meninas? Estão. Estão? Estão. E aí, como é que tá a emoção? Tá grande. Tá grande? É, lidar com surpresas e desafios juntos, né? Surpresa e desafio é bem. Dona Nelsa, a senhora imagina que a senhora vai passar hoje aqui no programa? A senhora consegue imaginar o que é que vem hoje aqui pra vocês? Aguardar. Aguardar só? Aguardar. Olha, e vocês, meninas? Muita ansiedade. A gente não sabe o que nos espera pra prova de hoje, então vai ser tudo uma surpresa, não só pra quem tá assistindo, mas pra gente também. Olha só. E eu quero aproveitar também, já estou aqui do lado deles, dar boas-vindas à nossa banca de jurados aqui maravilhosas, de mulheres incríveis aqui. E quero dar aqui boas-vindas à nossa jurada técnica, Saide Sabá, que acompanha a evolução dos nossos participantes a cada etapa. Boa noite, Saide. Boa noite, Lia. Boa noite, meninas. Mais uma etapa aqui hoje. Vamos lá, que hoje tem desafio. Também estamos aqui com a presença da diretora administrativa da Moinho Piauí, Agostina. Dona Agostina, mais uma etapa, mais uma disputa, mais uma emoção, né? Mais uma vez aqui, em representação da Farinha Matilde. E eu, como jurada, quero dizer que estou amando esses programas, esses desafios. Eu imagino que os participantes, né, é um pouquinho mais difícil e desafiador, mas é muito divertido. E também quero dar aí uma boa noite especial hoje pra nossa chefe, que veio participar da nossa batalha também, a nossa chefe Marília Pôr, que eu acompanho desde o começo da carreira dela. Seja bem-vinda, Marília. Olá, boa noite. Boa noite, Lia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Meninas, eu tenho acompanhado aí nas redes. Então, te parabéns. É isso aí. Saide, qual a sua expectativa para os bolos de hoje? Hoje a gente tem, mais uma vez, surpresa, né? Porque, realmente, essa edição, a produção está botando pra quebrar, né? Surpresa atrás de surpresa. A gente, nós, como juradas, também ficamos ansiosos com a próxima semana, sempre. E vocês nem sabem ainda o que será a prova de hoje também, né? A gente também vai sendo pego de surpresa aqui. E eu quero dizer que eu tô... Olhei pra mesa ali de ingredientes e eu estou bem ansiosa, porque tem muita coisa gostosa pra Lívia. Convocamos todas as participantes hoje para uma dinâmica especial. Eu tenho certeza que todas vocês acompanharam a semana passada a decisão das duplas para a semifinal. E que ficou decidido que as duplas a batalhar seriam Ana Beatriz e Nelsa Alcântara. Tô arrepiado. Maria Dalva e Natália Guimarães, correto? Assistiram o programa? Conferiram, né? Pois bem. A prova de hoje será em dupla. Vocês não vão duelar sozinhos. Vocês vão duelar em dupla. Isso mesmo. O duelo hoje vai ser em dupla. Hoje vocês competirão como parceiras contra a outra dupla escolhida. A dupla que vencer a batalha de hoje disputará a final do meu bolo é um sucesso. Gente, eu tô toda arrepiada. Todo mundo aqui tá arrepiando. Eu tô toda arrepiando. A dupla que vencer a batalha de hoje vai disputar a final do reality meu bolo é um sucesso. E vamos pra dinâmica de hoje. Aqui nas nossas bancadas, logo ali ao lado, eu vou me direcionar pra lá. Rapidinho aqui. Olha só. Aqui nas nossas bancadas, vocês vão perceber diversos ingredientes para preparar qualquer bolo que vocês possam imaginar. O desafio será preparar um bolo do zero e sem receita. Em conjunto, lembrando, com a sua dupla. Quem agradar os jurados e obter mais pontos, será a dupla vencedora de hoje a disputar a final. Pensem bem na hora de escolherem os ingredientes de vocês. Vocês têm todos os ingredientes para o preparo aqui de um bolo. Aqui a nossa bancada tem uma variedade enorme que vocês poderão utilizar à vontade no bolo de vocês. Aqui atrás também, a gente tem mais ingredientes. E o que vai contar agora, meninas, é a criatividade em dupla. A criatividade de vocês. Conversem, pensem bem, decidam qual bolo vocês vão apresentar aos nossos horários. E lembrando, lembrando para vocês que a dupla que venceu hoje está na final. Tá bom? Hoje é decisivo para vocês. Tá bom? Coração como é que está? Mostra aí o coração dela. Dá mil. E aí, duplas? Quero ver batendo, bora aí. Eu quero ver as duas aí. Juntas, batendo aí na mão. Estão confiantes? Vamos lá. Confiantes. Prontinhas? Prontas. Eu vou deixar aqui agora a bancada livre para vocês. Que comecem a disputa. Não, mas acho que pega a instrução e pega os escoltos. Ah, tá. Vocês vão escolher bafão? Hã? Não. Não? Então, comece. Obrigado. Obrigado. E aí, meninas? Já escolheram os ingredientes? Sim. Já escolheram entrar em consenso aqui? Sim. Hum, estou aqui observando. Eu, a minha opinião agora, de, não só de apresentadora, mas como de chefe também, sou formada em gastronomia, eu acho que vocês, jurados, vão ter trabalho. As escolhas, na minha opinião, eu passei aqui um leve olhar. Tem tudo para ficarem perfeitas. Bora começar, que está todo mundo com vontade de comer bolo. Mão na massa, a farinha Matilde está aqui à disposição para deixar o padrão de vocês ainda mais gostoso. É isso aí, meninas. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto